Fala aí galera, beleza? Platinada de volta com mais um vídeo de jogo Fortnite capítulo 2 temporada 4 Esse vídeo aqui é a localização de todas as moedas de XP da semana 5 Como nas outras semanas, essa semana também tem 10 moedas de XP E eu já vou começar logo pela moeda de cor roxo Que é a minha treta pessoal com ela Você vai encontrar essa moeda de cor roxo mais precisamente próximo ao cemitério dos sentinelas Pra quem não sabe, o cemitério dos sentinelas fica no mapa, na localização E6 E você coleta essas moedas de cor roxo E aí já comecei bem, 1x0 pra mim essa semana Pra quem tá acompanhando a batalha épica aí Você também encontra uma moeda de XP, só que de cor azul Na via do varejo Via do varejo, mais precisamente no mapa Tá marcado no H6 Ao fundo da via do varejo Aqui tem uma floricultura, né? Uma coisa assim Do espectro Você vai descer aqui Vai até essa porta Vai ter o gnomo, ó Com a máscara do espectro Você vai quebrar E aí o XP de cor azul Beleza? Você também encontra um XP De cor verde Em doca desleixadas Tá? Bem no limite mesmo ali, ó Na beira da praia Você vai chegar nesse local que eu tô marcando no vídeo E vai ter um caminhão E embaixo do caminhão Você vai encontrar a moeda de cor verde Olha, se não tem nenhum inimigo, né? De repente tem um espírito de porco aí pra Acabar matando você Se não tivesse, é só você coletar Beleza? Você também encontra uma moeda No penhasco praiano Tá? É a moeda de cor azul Penhasco praiano aí A localização é F1 Beleza? Mais precisamente aqui Nessa casinha que eu tô marcando Você vai entrar aqui Tem uma esteira, né? Que tá desativada Nessa esteira vai ter uma caixa Vai ter várias caixas E em uma das caixas Você encontra o XP de cor azul Ó, se desce aqui Você pode quebrar essa porta Ou entrar pela outra Aí fica a seu critério E aí tá nessa caixa aqui O XP de cor azul Beleza? Aí você vai subir E coletar O próximo XP Você vai encontrar ele Um ponto de referência Pode ser o penhasco praiano Ou as indústrias Stark Tá? Aí fica a seu critério Ele é de cor verde A localização dele no mapa É E2 Tá? A cachoeira ali, ó Das indústrias Stark É o ponto de referência Tá aqui no meio dessas árvores Você vai descer E vai coletar O próximo XP É o de cor roxo E aí nós vamos pra porrada com ele Um ponto de referência Eu vou deixar como domínio do destino Tá aqui à esquerda Eu achei o domínio do destino Ponto de referência Aí fica a critério de vocês Beleza? É... No mapa A localização é D3 E aí a gente vai pra briga Com esse XP roxo No caso a gente não, né? Eu E essa semana eu acho que vai dar bom, hein? Montei uma estratégia, ó Peguei ele pelas costas Ele nem tava esperando Fechei E já era 2x0 pra mim essa semana Certo? Até que enfim ganha uma, viu? Pelo amor de Deus O próximo XP É... É o dourado, né? O de cor ouro Provavelmente esse aqui Todo mundo deve ter pegado É porque é o desafio do Wolverine É ali no caminhão Task Trask, né? É... É... A localização Um ponto de referência É próximo ao farol lock E no mapa A localização É C1 Você vai descer aqui Ele vai estar dentro do caminhão Se você ainda não pegou Ou caso se não tiver o passe, né? Aqui você encontra o XP dourado Mas eu acho que todo mundo pegou Caminhão de transporte Trask Você vai encontrar Um XP de cor verde Também próximo ao bosque choroso Tá? Vou deixando como referência aí C5 Deixei o bosque choroso Porque acho que é o local mais próximo Como eu já falei no mapa É C5 Você vai descer aqui Ele vai estar Próximo da árvore Já tem um tronco ali É só você subir Nessa árvore que vai estar quebrada aqui Nesse tronco E o XP verde pode ser coletado O próximo Um ponto de referência Que eu vou usar É a lameda arborizada Vou deixar aí B4 Como referência Tá? Sinceramente Eu acho que a lameda arborizada É o mais próximo mesmo Tá vendo ali a lameda? Tá aqui nessa casinha Você vai descer nessa casinha Desce no telhado Quebra o telhado Vai ter uma mala Né? De cor azul Aí você vai encontrar o XP Aqui dentro Mala azul ali Só você quebrar o XP A mala e aparece o XP Por último Você vai encontrar Um XP de cor verde Um ponto de referência É a casa no rochedo É... A4 Aí no mapa Beleza galera? O XP de cor verde Ele tá dentro da casa Que está no rochedo E aí Assim termina O XP da semana 5 Aqui no canal Beleza galera? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços E até o próximo Valeu Tchau Tchau